É só para lembrar vocês, eu entrei no método zero em maio, tá bom? Vocês estão vendo aí imagens minhas de maio, tá bom? É isso aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo de análise e opinião, tá bom? O vídeo de hoje vai ser uma situação real, não vai ser dentro de uma roda dessa vez, tá bom? Eu vou soltar aqui o vídeo para vocês darem uma olhada, tá? Tem esse rapaz de boné aí, tá? Que ele está tentando evitar a briga e o outro está tentando bater de toda forma, né? E ele vai bater e dá soco, ele esquiva, o soco não pega, né? Até que aí se emputece e dá um chute, né? Então ele gira, né? Dá e pega de calcanha na cabeça que o cara apaga, né? No meu grupo esse chute é chamado de rabo de arraia, né? E aí o cara fica lá, cai com os braços duros para cima, né? Apagou, tá lá e o pessoal da segurança fica ali em volta, né? O outro mexe nele ali para ver e o cara fica de longe, né? Bom, vocês viram que o cara estava tentando evitar a todo custo E o outro estava ali bravo, dando soco e ele desviando, desviando, né? Até que por fim ele acabou dando só um golpe Só precisou de um golpe para terminar a briga, digamos assim, né? Me mandaram esse vídeo perguntando se esse cara era um capoeirista Provavelmente não, tá? Pela postura do chute dele, eu diria que ele poderia ser, sei lá, um karateka Ou talvez um lutador de muay thai, né? Pode ser alguma dessas Ou até um lutador de MMA, né? Inclusive o chute dele não foi assim Um chute com aquela perfeição, com aquela potência, né? Só porque ele estava de tênis, né? Pegou o calcanhar, calcanhar é duro O outro não tinha noção de onde o chute vinha Só viu ele virando Quando pegou o chute Pegou bem na cabeça e o outro caiu no chão, né? Bom, não era uma boa ideia, né? Ele ficar insistindo ali em brigar Em brigar, o cara não queria, né? Acabou levando esse chute E você? Você acha que esse cara é capoeirista? Ou você acha que ele é lutador de outra luta? E se for outra luta, qual luta você acha que é essa? Deixa aí nos comentários o que você acha O vídeo de hoje vai ficando por aqui E até o próximo E até o próximo E até o próximo